Então, há problema. Direito de estudar para o que é isso? Opa! Direito de estudar... Oi! 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 O que é você? Professor, há 35 anos. Gente, fecha lá. Fecha lá. O que? Gente, por favor. Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta. Agora, para isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente. Eu vou tirar o pescoço de cada um. Eu sou a irmã da Sueli. Parabéns. Quê? Parabéns. Cadê a Sueli? Ô, Sueli! A Sueli? É. Mas e cadê a Sueli? Ela tem que estar assistindo a aula. Não é que ela foi no banheiro. Ah, tá. Aí você está substituindo a Sueli. Você está anotando para ela? É. Que bom! Então, anota aí, menino. Anota aí. Anota aí que se a Sueli perder, a agência dela está perdida. Então, anota aí. Tá bom. Você está se comportando? Sim. Bom aluno. Você estuda? Claro que estuda, né? Hã? Você estuda? Estudo. Que série que você está? Eu estou no décimo. Décimo? É. Décimo o quê? Décimo primeiro. Ah, olha! Está adiantado. Cadê a Sueli? Qual que é o teu nome? Micael. Micael, cadê a Sueli? Está no banheiro. Então, tá. Tchau. Ai, Jesus. Tchau. Tudo de bom. Tá. Ai, gente. Só por Jesus na minha vida mesmo. Bom, vamos continuar. Fofinho. Cadê a Sueli? Finalizou nas redes sociais. Cadê a Sueli, Giovanildo? É, rapaz. Cadê ela? A história é a seguinte, né? Ela estava assistindo, né? A aula, né? Você sabe que nesse momento, muitas lives, né? Videoconferências. E as pessoas acompanhando aulas de faculdade, de faculdade, de escolas nas redes sociais. De repente, a Sueli saiu da transmissão, né? Foi ao banheiro. Aí quem entrou foi o irmãozinho dela. Vamos soltar aí um trechinho pra gente acompanhar. Então, há problema. Criente de estudar para o que? Opa. Criente de estudar. Oi! Ele atrapalhou. É. Oi! 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 O que é você? Professor, a tem que ser... A Sueli! A Sueli! Ô, Sueli! Ô, Sueli! Mas esse vídeo vira a visão bastante na gente, Giovanildo Silveira. E cadê a Sueli, rapaz? Cadê a Sueli? Que a gente está lá atrás da Sueli, viu, Giovanildo? Ela mora em São Paulo, capital. Mandou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. Cadê a Sueli? Nos conte essa história, Sueli. Cadê a Sueli? A gente vinha aqui explicar o que o doutor Mikael fez com a minha vida agora. Então, a gente estava no quarto, tinha começado a minha aula, comunicação e expressão. E o Mikael estava no quarto comigo. E eu conecto a aula pelo computador pra mim ver e pelo celular pra mim ouvir. Porque meu computador estava zoado a caixinha e eu não estava ouvindo. Nisso, eu saí do quarto, fui lavar o rosto, vim pra cozinha falar com a minha mãe e ele ficou no meu quarto. Então, tudo bem, Mikael nunca aprontou uma dessa, né? Aí ele me volta daqui a pouco pra cozinha e falou assim, Sueli, o professor disse que se você não voltar pra aula, ele vai arrancar seu pescoço. Eu falei que ele não ia falar isso do nada. Aí, minha mãe já começou a conversar com ele aqui e eu fui pra cozinha pro quarto. Na hora que eu entrei no quarto, o grupo da sala todo mundo dando risada me chamando. A aula todo mundo dando risada. Eu só pedi desculpa, eu comecei a chorar e voltei pra cozinha pra falar com a minha mãe que ele tinha feito. Aí depois eu voltei pro quarto de novo, super brava. Fiquei perguntando pro pessoal o que ele tinha falado, o que aconteceu. E chocou pro professor me xingar, reclamar, falar alguma coisa. Mas o professor foi super compreensivo, só falou que ele tinha participado da aula. Aí eu falei com o pessoal e fui descobrir realmente o que aconteceu quando o vídeo saiu, né? E aí foi isso que o Mikael fez. Como é que foi pra você participar da aula, Mikael? Foi muito legal. Tá sentindo o universitário agora? É isso, gente. O ícone da minha vida aqui, meu irmão. Tchau, Merlin. Obrigada. Valeu, Suelen. Muito obrigado. Eu já ia perguntar, cadê o Givanildo? Mas ele tá aqui no meu lado, né, Givanildo? Mas viralizou e tá famosa, Suelen. E ela, de graças a Deus, é o irmão. O irmão foi que botou ela pra ser aí, ó. Agora todo mundo tá sendo fã dela, né? Seguindo ela nas redes sociais. Agora virou ídolo, né? É, rapaz. Isso vem... A gente tem que ficar atento, né? Uma videoconferência, uma aula. Tem que ficar atento pra não acontecer uma situação assim e viralizar nas redes sociais. Ainda bem que foi uma coisa aí que dá pra passar, né, Givanildo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau